Eu quero que você preste atenção, como você sempre presta atenção, mas hoje preste muito mais atenção que essa palavra vai te ajudar bastante, eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada agora, por favor em Josué no capítulo 6, vamos abrindo, Josué capítulo 6, a partir do versículo primeiro eu vou usar com vocês hoje a tradução revista e atualizada ela não tem diferença das demais traduções, só que essa aqui foi a que eu escolhi para pregar porque fala uma linguagem que você vai entender melhor, aqui a revista, a ARA, revista atualizada posso começar então pessoal, diz assim o versículo primeiro ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel ninguém saia, ninguém entrava, primeira observação que eu já faço sobre esse versículo o inimigo percebe que Deus está com a gente e quando o inimigo percebe que Deus está com alguém, ele começa a se encerrar, ele fica com medo, ele se fecha como assim se fecha? ele fica com medo a conversa que estava sendo, a conversa que estava rolando no meio de Jericó que Jericó era o próximo inimigo que o povo de Israel enfrentaria rumo a Canaã então o povo de Israel estava indo para Canaã e o povo de Israel estava vindo tendo vitórias e mais vitórias e o que o pessoal estava falando dentro de Jericó está em Josué 2, no versículo 9 que diz Josué 2, 9 bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho de vós diante de vós e que saís do Egito e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og que estavam além de Jordão, os quais destruístes isso que é muito legal eu falar para você também, para você entender isso aqui e interpretar não tinha como naquela época um povo de praticamente 3 milhões de pessoas sair do meio do Egito, pessoal não tinha como sair o Egito era a maior potência bélica de exército na época mas o povo de Israel saiu ou não saiu? tá depois eles passaram pelo mar vermelho tem como abrir e fechar o mar vermelho, pessoal? não, mas abriu, irmão então eu quero mostrar para você que quando Deus está com uma pessoa começa a ter marcas sobrenaturais na vida da pessoa coisas que jamais poderiam acontecer começam a acontecer e fale em voz alta comigo o inimigo percebe é, o inimigo ele consegue perceber que Deus está com você por esses traços por essas marcas que vão ficando sobrenaturais na nossa jornada então como o pastor Michael comentou o inimigo começou a perceber e lá dentro de Jericóia é só isso que falava o papo lá dentro de Jericóia é esse olha, eles saíram do Egito eles passaram o mar vermelho eles venceram os deuses os reis dos amorreus e agora chegaram até aqui então o inimigo muito grande porque Jericóia não era pequeno não Jericóia era grande o inimigo muito grande ele estava com medo ou ele estava cheio de convicção e de coragem para enfrentar como é que eles estavam? claro, porque o inimigo respeita quando você está com Deus voltando para Juízes capítulo 6 toda vez que Deus ele vai dar vitória para mim ou para você ele sempre vai liberar isso aqui e você tem que ficar muito atento porque no versículo 2 de Juízes de Josué 6 diz assim então disse o Senhor a Josué olha entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes diga amém toda vez que você vai entrar numa batalha aguarde até Deus falar isso aqui com você que ele está contigo e te deu vitória não vai me entrar em nenhuma batalha sem esse respaldo sem Deus falar contigo sem essa comunhão pode até quem sabe você que está me assistindo você que está aqui na igreja pode até quem sabe acontecer com você de você começar a se acostumar com vitória porque concorda com o pastor Michael que quando você começa a ter muitas vitórias seguidas uma atrás da outra daqui a pouco você começa a perder esse senso de consultar a Deus se você já teve outras vitórias você logo pensa essa eu também vou vou vencer e aí você para com essa comunhão de consultar o Criador então quando Deus vai te dar uma vitória ele fala contigo antes o que vai acontecer então Deus chegou para o Josué e disse olha te entreguei Jericó na tua mão só que toda vez que Deus vai dar vitória para qualquer um de nós você tem que ficar ligado nos limites você tem que ficar ligado porque Deus quando ele faz coisas boas para a gente ele sempre estabelece um limitezinho quem já leu Gênesis capítulo 1 e 2 quem já leu Gênesis 1 e 2 já leu? você viu que tudo que Deus criou era bom e Deus viu que era bom e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom era bom ou não era? e no capítulo 2 o que Deus colocou? a árvore da ciência do bem e do mal e falou assim ó não comam disso aqui toda vez que Deus ele começa a dar vitórias e começa a fazer coisas boas na nossa vida ele sempre estabelece alguns limites e aí você vai me dizer pastor por que Deus gosta de fazer isso? estabelecer alguns limites você sabe por quê? para dar um choquezinho em você se você ainda obedece ele ele gosta de fazer isso para mostrar para mim e para você que ainda você é obediente você está vencendo mas você está respeitando fala essa palavrinha comigo obedecendo e respeitando falei besteira fala assim vencendo e respeitando mais uma vez isso então você vai vencendo mas ele vai te dizendo que você tem que fazer por exemplo aqui nesse caso ele disse o seguinte ó eu dei Jericó na mão de vocês mas no caso agora de Jericó o que vocês tem que fazer? vós pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando uma vez e assim fareis por seis dias sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro pode ser de vaca não nem de boi adiante da arca e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas e será que tocando longamente não pode ser curto tocando longamente a trombeta de chifres de carneiro não pode ser de vaca nem de boi ouvindo o sonido dela todo o povo gritará com um grande grito e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá cada qual em frente de si você já conhece a história de Jericó ou não conhece? quem já conhece? tá mas vamos dizer que você não conhecesse e vamos dizer que você estivesse lá junto com esse povo naquela época pode ser? não parece ridículo isso aqui? não não tem cabimento mas por que Deus fala isso aqui com a gente? pra você não contestar ele tem o jeito dele ele tem a madeira dele e ainda que você ache ridículo idiota parece que não tem cabimento desde quando o muro vai cair por grito? desde quando uma muralha vai cair porque você caminha ao redor dela? só que Deus está estabelecendo os limites dele ele faz do jeito que ele quer como ele quer e ele quer saber se você está obediente é chifre de carneiro ou de vaca? quantos sacerdotes tem que ter? 5 ou 7? 7 quantas voltas tem que rodear no primeiro dia? uma no segundo dia? uma até o sexto e no sétimo dia quantas voltas tem que fazer? 7 no último dia e tem que ser do jeito dele não pode tocar a trombeta curto tem que tocar a trombeta longo só que nós quando a gente não quer mais vencer a gente começa a dizer assim mas por que que tem que fazer isso? por que tem que fazer isso? por que isso? por que aquilo? pronto acabaram as tuas vitórias você não tem que saber por que se ele está mandando eu tenho que obedecer é o limite dele aí depois disso aqui que eles tinham que fazer tem uma coisa mais bacana ainda vai pro versículo agora 17 além do do trombeta das voltas e tal aquele negócio ele diz assim no 17 porém depois que a cidade cair presta atenção hein isso aqui é sério porém a cidade será anátema amaldiçoada condenada e tudo quanto nela houver somente viverá a rabia prostituta e todos que estiverem com ela em casa que escondeu porque escondeu os mensageiros que enviamos to somente guardai-vos das coisas condenadas para que quando as vos condenado não tomeis as tomeis e assim torneis maldito raial de israel e os confundais vamos lá então depois que eles fizessem todas essas voltas tocassem a trombeta gritasse além disso tudo quando a muralha caísse eles não podiam pegar nada só podiam tirar o ouro a prata o bronze e o ferro que era pra casa de deus que eles iam construir depois a única coisa de valor que eles podiam pegar era o ouro prata e tal pra fazer a casa de deus então isso aqui é o limite porque tem que ser desse jeito porque ele estabeleceu e tem que ser assim pronto o povo obedeceu quando você obedece escuta o pastor michael mais uma vitória vai acontecer com você mais uma vitória assim como saíram do egito não tinha como sair sair assim como abriu o mar vermelho não podia abrir abriu agora como essa muralha enorme como ela não pode cair naturalmente ela vai cair tá aqui no versículo 20 e gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo o sonido das trombetas levantaram um grande grito e as muralhas ruíram as muralhas ruíram mas elas ruíram porque você foi forte você foi empurrou o muro você usou um guindástico uma bola de ferro você usou dinamite não não tem dinamite não tem dinamite não tem bola de ferro não tem nada você vê que os muros caíram por obediência sem contestação não contesto obedeço e o melhor período da tua vida é esse quando você baixa a cabeça obedece a Bíblia e não fica perguntando por que melhor período aí a Bíblia diz que tá as mulheres caíram e aí no versículo 20 e 7 a Bíblia fala assim olha só e assim era o Senhor com Josué e corri a sua fama por toda a terra aleluia assim tem que ser a vida de qualquer crente a vida de qualquer crente tem que ser desse jeito vitória 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 o inimigo com medo com medo com medo respeitando 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 você e a tua fama indo longe todo mundo sabendo das coisas que Deus tá fazendo é a nossa vida só que a gente faz sempre a coisa correta a gente sempre obedece os limites não a gente vai lá toma da árvore da ciência do bem e do mal a gente vai lá e olha o que diz o capítulo 7 versículo 1 prevaricaram os filhos de Israel com as coisas anátomas condenadas Acã filho de Carmi e tal tomou as coisas condenadas e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel viu só isso aqui é o nosso retrato a gente tá muito bem obedecendo a Deus tendo vitória o inimigo com medo da gente que nem Jericó tava com medo então o inimigo respeitando a gente até que pimba tá lá a gente faz uma coisa que não podia fazer e o pior de tudo prevaricamos você sabe o que é prevaricar? é fazer uma coisa consciente sabendo que tá errado prevaricar é o seguinte ó ó você só pode passar até aqui entendeu? entendi então você entendeu? entendi aí você passa e alguém pergunta fulano você não sabia que não podia passar? sabia mas o que você fez? fiz mesmo sabendo que tá errado isso é prevaricar o Acã tinha total convicção e ele certeza fala comigo pecado consciente pronto isso é prevaricar pecado consciente aí o tal do Acã vai lá e pá toma o negócio a ilha de Deus se acende só que perguntinha pra todo mundo aqui na igreja entender perguntinha vamos lá você pegar aqui o fio da meada que eu tô explicando o Josué sabia disso? não o povo de Israel sabia disso? não mas quem sabia que é principal? Deus e o diabo tanto Deus quanto o diabo sabiam disso então era uma coisa que o pastor não sabia o marido não sabe a esposa não sabe o filho não sabe o professor não sabe o teu patrão não sabe o pior de tudo já aconteceu Deus tá bravo contigo porque ele já sabe o diabo já tá bravo com você já bravo não tá feliz com você porque ele já sabe porque as tuas vitórias que passaram ele não consegue mexer mas dasquelas que vão vindo daqui pra frente ele vai mexer o que já te aconteceu de você sair do Egito com mão poderosa o mar vermelho se abrir xericó cair isso não tem mais como mexer mas daqui pra frente se isso aqui não for consertado ele vai mexer na tua vida o demônio vai mexer porque a bíblia diz que logo quando acabou essa batalha já teria a próxima e a próxima cidade o nome dela é Ai ela é pequena tá aqui no versículo 2 então enviou Josué de Jericó daquela vitória que ele estava com os pés em cima das pedras onde é que o povo de Israel estava com os pés em cima das pedras a muralha caiu ele estava em cima da muralha muralha no chão sobrenatural ele estava com um gostinho de vitória na boca ainda sabe sabe aquele gostinho de vencer sabe aquele gostinho quem já teve esse gostinho maravilhoso na boca aquele gostinho de tipo assim nossa minha vida tá top e a bíblia diz assim que e Josué enviou de Jericó alguns homens Zahai e que estavam junto a Bet-Haven ao oriente Betel e falando lhes disse subir e espiar a terra isso aqui é uma prática da época que tinha na época uma prática de antes de enfrentar a guerra eles espiavam então eles viam como é que era estrategicamente o local o território quantos inimigos tinham quantos soldados que tipo de arma eles usavam se tinha alguma debilidade alguma depressão geográfica onde eles podiam ir então eles foram espiar a terra olha só o relatório deles no versículo 3 dos espias e voltaram a Josué e disseram ixi não suba todo o povo suba alguns dois três mil homens a ferir Ai não te fatigues ou não se canse ali todo o povo porque são poucos inimigos então comparando Jericó com Ai comparando não tem comparação olha se nós vencemos Jericó vencemos o Mar Vermelho e vencemos o Egito a cidade Ai vai ser com o pé nas esse pé na mão pé nas costas bora o Josué esperou Deus falar Josué te entreguei nas mãos a cidade de Ai ele espera não não vai consultar Deus e não vai procurar se tem pecado pior besteira que Josué fez quando ele escutou o relatório dos espias ele confiou no homem e disse assim a Bíblia Sagrada aqui ó e assim subiram ao lado do povo os três mil homens atenção os quais fugiram de diante dos homens de Ai e os homens de Ai feriram deles trinta e seis os outros perseguiram desde até as pedreiras 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 é sebarim até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu que se tornou como água para lá vamos parar tudo aqui vou parar explicar um negócio aqui se eu venci uma cidade pequena e perdi para uma cidade grande batalha pequena eu venço e perco uma batalha grande o que eu penso faltou força vou me preparar mais eu venci uma pequena faltou força faltou capacidade mas para e se eu venci uma batalha grande e perdi uma pequena tem alguma coisa errada não está certo não está certo irmão como é que eu venço 185 mil soldados com uma oração e Deus manda um anjo e eu venço todos aqueles soldados e depois eu morro com uma doença dos pés que nem aconteceu com o rei Asa como é que o rei Asa ele venceu uma batalha de 185 mil soldados com um anjo só que ele orou e depois o cara ele morre com uma dor no pé como é que o povo de Israel vence Jericó e perde para essa cidade repito alguma coisa está muito errada como é que eu venço uma muralha e eu morro tropicando numa pedra não tem nexo a bíblia diz em provérbios capítulo 26 versículo 2 exatamente o seguinte como pássaro no seu vaguear como pássaro que foge andorinha no seu voo assim a maldição sem causa não se cumpre então tem alguma coisa errada você lembra como é que Jericó estava quando o povo de Israel estava chegando perto de Jericó eles estavam cheios de coragem ou estavam com medo Jericó medo ou coragem medo como é que estava a cidade com medo ou estavam com coragem e até feriram o povo de Israel com coragem e o que você atribui isso quem quer saber o que o pastor Michael atribui levanta a mão quando o diabo percebe que você está com Deus ele fica com medo quando o diabo percebe que Deus não está mais contigo ele fica com coragem ele perde o respeito por você o demônio ele perde o respeito por você ele não te respeita mais o grande o demônio vamos dizer assim o demônio grande te respeita porque Deus está contigo mas o demônio pequeno quando Deus não está contigo ele não te respeita mais e ele consegue fazer uma folia na sua vida ele acaba fazendo uma folia grande na sua vida por que ele faz uma folia como aconteceu o povo acabou sendo ferido por pouca coisa aí chegou a notícia para o Josué Josué o senhor não acredita o senhor não acredita a gente perdeu a batalha não, não, não não acredita como assim perderam a batalha 36 morreram e o resto todos nós a gente está todo lascado ferido machucado que eles pegaram a gente na pedreira lá embaixo e lascaram o cacete na gente arrebentaram a gente pegaram e se arrebentaram a gente mas como aí o Josué faz isso aqui no versículo 6 Josué rasgou as vestes aí se prostrou perante a arca e olha o que diz o versículo 7 agora pessoal lê comigo 7 e Josué disse ai senhor Deus por que o senhor fez este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer olha pra cá ele colocou a culpa em quem ele coloca a culpa em Deus mas não consultou Deus ele coloca a culpa em Deus mas não ficou procurando se tinha alguma coisa errada que tinha que consertar então nós fizemos isso as coisas começam a dar errado fogem do nosso controle as coisas começam a não funcionar e está lá a gente culpando Deus porque que não abençoa a gente ele tinha que ter dado vitória porque a gente não está conseguindo transpor ou ultrapassar romper uma coisa pequena porque que emperrou numa coisa pequena uma coisa tão besta ai Deus falou com Josué no versículo 11 no 11 Jesus Deus ele disse assim no 11 não 11 não 10 10 10 ele diz assim então disse o senhor a Josué para 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 Josué levanta levanta até porque está prostrado assim o teu rosto para levantar nada a ver esse chorinho teu é se você se prostrar ficar gritando e me culpando não é não é certo e Deus fala aqui ele mata a charada no versículo 11 Israel o que que Deus quis dizer Israel pecou não fui eu foi vocês não tem nada a ver ô Josué não tem fundamento eu derrubar uma muralha sobrenaturalmente e e fazer vocês perderem uma cidade que não tem cabimento não tem ô Josué tem nada a ver comigo o problema não foi o inimigo foi falta de santidade escutou o que o pastor Michael falou agora o nosso inimigo não determina a nossa vitória se ele é grande ou pequeno o que determina a nossa vitória é como a gente está com Deus Israel pecou violaram a minha aliança aquilo que eles ordenaram pois tomaram coisas condenadas furtaram dissimular e até debaixo da bagagem o puseram e agora Deus dá o veredito escuta pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado aqui está a nossa derrota a nossa derrota está nisso aqui já não serei mais com vocês você viu já não serei mais convosco se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas então se não consertar isso aí vocês não vencem mais pode ser um inimigo pequeno ou pode ser um inimigo tanto faz porque o que vai determinar a minha vitória a tua vitória é a santidade eu estou falando para o povo de Deus esses dias um cara chegou para mim e disse assim ô pastor Maico o senhor não pode beber o senhor não pode isso não pode aquilo eu falei não posso querido porque pastor eu faço é que tu não serve o mesmo Deus e você também não tem as mesmas leis que eu tenho eu vivo no reino de Deus mesmo que seja geograficamente no mesmo lugar que você vive mas você não vive dentro das leis que eu vivo então as tuas leis do mundo que você não conhece a bíblia são diferentes das minhas eu tenho um rei que é chamado Jesus eu tenho que respeitar então tu de repente quando você tiver um problema e você sair correndo e for lá na igreja Deus até te atende mesmo em pecado eu não eu em pecado eu estou lascado porque eu já estou vivendo dentro do reino de Deus então eu tenho limites eu tenho um espírito chamado espírito santo ele é meu freio moral eu não posso entristecer ele então tu é diferente então você não vive nas leis que eu vivo você não serve o Deus que eu sirvo então com você a lei é diferente você fuma bebe você pode fazer eu não posso eu não posso eu estou vivendo em outra lei não tem como aí ele disse não, mas eu também sou cristão aí eu peguei a bíblia e coloquei no peito dele e ele disse me explica o que é cristão me explica o que é ser crente aí ele sim, sim porque eu sei que ele não conhece a bíblia aí ele meio que se engasgou não, não mas Deus me entende não, não Deus me entende não funciona me explica eu quero que você me mostre na bíblia sagrada então só para você entender Deus não se chateia com o que é do mundo Deus se chateia com o que é filho de Israel Deus se chateia e ele diz Israel pecou meu povo pecou o meu povo que conhece as minhas leis então como é que Deus pode cobrar ou quer cobrar de alguém que não conhece as leis dele tem como cobrar? não tem ele vai cobrar de quem? da gente, caramba é de mim e de você que ele vai cobrar andar na palavra e ele disse se vocês não consertarem esse negócio eu não vou ser mais com vocês não vou abençoar vocês então já era ah, mas o Josué a roupa que ele rasgou ele já costurou já costurou meu Deus que besteira que eu estava fazendo e foi lá e passou um pente fino ele começou a passar de tribo por tribo tenda por tenda família por família daqui a pouco pessoa por pessoa e lá no versículo 20 28 é isso? no versículo 20 diz assim a Bíblia e respondeu Acã a Josué verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim então ele acabou confessando o pecado consciente que ele tinha cometido e no versículo diz assim e disse Josué porque você nos conturbaste o Senhor hoje te conturbará e todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los queimou eles extinguir o pecado pastor eu tenho que matar quantas pessoas não precisa matar ninguém isso aqui é simbólico para nós tudo que foi escrito no antigo testamento para nós no novo testamento debaixo da graça é simbólico e isso aqui é simbologia do pecado quando você Deus ele te mostra o que está errado você tem que queimar você tem que apedrejar você tem que extinguir você tem que exterminar aquilo odeio o que Deus odeia eu amo o que Deus ama e foi para já no capítulo 8 no versículo 1 diz assim a Bíblia Sagrada olha que forte que diz e disse o Senhor a Josué olha só o que ele falou para o Josué não temas não te atemorizes toma contigo agora toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a ai olha só olha que entreguei a cidade entreguei nas tuas mãos o rei de ai o seu povo e a sua cidade e a sua terra o Josué antes de ir para a cidade de ai ele tinha escutado isso aqui? não ele escutou somente os espias ele quebrou a cara se lascou feio agora ele escuta a mesma coisa que ele escutou de Jericó assim diz o Senhor assim como entreguei Jericó agora estou entregando ai e ele foi resultado olha o que diz o versículo 28 então Josué pôs fogo na cidade de ai e a reduziu para sempre sobre um montão e as ruínas até o dia de hoje quer que você dê um glória a Deus bem grande ou seja depois olha para o pastor aqui todo mundo depois que eles reestabeleceram a comunhão e a santidade com Deus teve alguma dificuldade para vencer? não teve povo de Deus olha aqui povo de Deus povo de Deus tem que reestabelecer comunhão com o Criador quando eu começo a estreitar minha comunhão começo a viver em santidade o inimigo volta a me respeitar o inimigo volta a ter medo e eu volto fala bem alto comigo ter resultados você volta a ter e não são resultados comuns são resultados sobrenaturais são resultados fora do comum e isso é uma marca de quem está de bem com Deus você lembra o que o Senhor Jesus quando ele chegava por exemplo no templo ou quando Jesus chegou em Gadara e ele meteu o pé em Gadara você lembra o que os demônios falavam? ah Jesus de Nazaré viesse nos atormentar bem sabemos que tu és o filho do Deus Altíssimo filho do Deus Altíssimo um demônio uma vez na sinagoga ele gritou ah Jesus filho do Deus Altíssimo alguém conhece o Felipe meu filho aqui levanta a mão quem já viu o Felipe é cara de um focinho do outro ou seja dá pra ver na cara o meu filho esses dias atrás eu botei no aplicativo que coloca barba eu coloquei no Felipe mas não fica o mini Michael pastor não estou entendendo se o senhor quer chegar o diabo só tem medo quando ele vê que você é a cara do seu pai o dia que o diabo olha e vê que você tem os traços do teu pai que você é parecido com a Bíblia que você é parecido com a Escritura Sagrada que você está vivendo de acordo com aquilo ali ele começa a ficar com medo mas de vez em quando o diabo olha pra gente e a gente perdeu o rosto do pai a gente não está mais parecido com o pai a gente não está mais andando com o pai a Bíblia diz em Amós capítulo 3 versículo 3 como andarão dois juntos se não estiverem de acordo então o diabo não tem medo de você o demônio não tem medo de mim o diabo tem medo quando eu ando com Deus o diabo tem medo quando eu estou em santidade porque santidade é quando eu estou de acordo lembra que eu falei agora Amós 3 3 como andarão dois juntos se não estiverem de acordo então quando você está de acordo com Deus você está em santidade porque Deus é Deus de santidade então quando você está de acordo o que acaba acontecendo Deus anda contigo e o diabo tem medo quando você se afasta o diabo percebe isso quem já viu a história do filho pródigo levanta a mão você já viu a história do filho pródigo o filho pródigo quando ele estava junto com o pai ele tinha algum sofrimento alguma luta e quando ele se afasta e o demônio viu que ele já não estava mais na fazenda na casa do pai e não estava debaixo da cobertura o que o diabo fez com ele jogou ele na sujeira jogou ele lá junto com as bolotas de porco quando ele volta ele volta a ter tudo de novo a bíblia diz em João no capítulo 8 no versículo 29 eu vou abrir pra você agora aqui João capítulo 8 versículo 29 isso aqui é muito forte olha só o que diz a escritura sagrada João capítulo 8 versículo 29 Jesus ele falou assim aquele que me enviou está comigo e não me deixou só vamos comigo porque eu faço sempre o que li como? porque o pai nunca saia de perto de Jesus porque eu sempre faço o que li agrada agora vamos lá você lembra qual foi a oração que Jesus fez na cruz? meu Deus meu Deus por quê? por que o Senhor está me deixando? quem que Jesus assumiu o lugar de quem lá na cruz? pecador Deus se afasta de quem está em pecado meu Deus meu Deus por que me desamparaste? é esse o segredo o demônio percebe quando você não está com Deus ele não respeita mais você quando você não está com Deus ele não respeita mais você tem um episódio na Bíblia aqui eu vou finalizar e vou orar por vocês mas tem um episódio engraçado da Bíblia não chega a ser engraçado mas no mínimo é um episódio assim é como é que eu vou explicar você é um episódio estranho lá em Deuteronômio capítulo 23 no versículo 12 a Bíblia Sagrada fala assim desse jeito quer ver? põe na linguagem de hoje para eles entenderem melhor o versículo 12 põe na NTLH é olha isso escuta isso aqui que engraçado arranje um lugar fora do acampamento onde vocês vão poder fazer as suas necessidades necessidade fisiológica cocô, xixi escuta só Deus está preocupado aqui em saneamento básico quem sabe o que é saneamento básico? é não deixar as coisas jogadas para fora tem que passar nos canos e jogar em outro lugar tá aí ele fala assim no versículo 13 escuta junto com as suas armas leve uma pá tá na Bíblia irmão tá na Bíblia isso aqui pastor não tem nada a ver com o senhor tá pregando claro que tem a ver junto com as suas armas leve uma pá antes de fazer a necessidade cave um buraco e depois cobram as fezes com a terra cobre o cocô com a terra aí irmão pastor não tem nada a ver tem versículo 14 o senhor nosso Deus ele está presente no acampamento com vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem o inimigo e portanto conserve um acampamento puro a fim de que Deus não encontre nenhuma coisa que ofenda para que ele não os abandone o que que ofendia Deus? cocô a céu aberto o que que é isso? tá mas tem uma tradução que fala assim ó tapem o que saiu de você o que que é sair de você? cocô né sei lá tapem eu não gosto disso eu não quero ver esse negócio dá um jeito conserta cava faz um buraco joga ali dentro que eu não quero saber tudo bem literalmente ele está falando de saneamento básico literalmente Deus está preocupado com saneamento mas não é espiritualmente que ele está falando o que ele está falando para nós debaixo da graça cuidado essas coisas a fedorente você está fazendo esse negócio que está dando cheiro e eu estou sentindo eu vou embora eu vou embora você trata de pegar e consertar isso aí porque se eu enxergar alguma coisa nojenta em você o negócio que saiu de você não estou falando de cocô 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 tá estou falando de cocô estou falando de coisa espiritual quem está entendendo mas coisa fitira que você faz aí mas coisa podre que você faz você diz que é crente e tal mas faz um negócio aí que eu vou te falar você não é coisa de crente não me diz lá o pregador você não é crente não você tem que tapar esse negócio porque se ele encontrar esse negócio ele cai fora ele não te protege mais não foi isso que ele falou para o Josué Josué se vocês não acharem esse negócio se vocês não acharem o anátema o amaldiçoado se você não achar eu não vou ser mais com vocês então o segredo é esse meu irmão o que vai determinar minha vitória não é inimigo grande ou pequeno mas é o tamanho da nossa santidade da nossa comunhão olha pra cá pra quem é povo de não pra quem tá lá fora não as outras pessoas não tem a ver ele tá falando do povo dele aquele que conhece a Bíblia aquele que conhece a palavra você sabe que a cobrança de quem não serve a Deus é diferente da cobrança de quem? então nós que servimos ele vai tratar a gente diferente ele vai exigir mais santidade aplauda bem forte ao Senhor bem forte ao Senhor dá um aleluia aí amém se coloca de pé espera que o diabo sempre fica com medo de você espera que o satanás sempre olhe pra você e fique com medo de você porque ele vai olhar de assim meu Deus a cara do pai dele forte isso demais caramba a cara do pai dele tô lascado mas de vez em quando o diabo diz assim rapaz você tá a minha cara sério o diabo ele vai dizer vou respeitar vou respeitar nunca vou respeitar nunca e qual que é a cara do diabo pelo que eu preguei hoje sujeira pecado coisa errada e qual que é a cara de Deus santidade sanidade limpeza essa é a cara lembra o que Jesus falou o pai não tem me deixado só porque eu sempre faço o que li agrada ai pastor mas de vez em quando pastor eu não consigo eu faço uma coisa errada tapa leva uma pá junto junto com as tuas armas de guerra leva uma nossa que forte essa revelação a revelação do cocô olha que engraçado junto com as armas de guerra leva uma pá então se você quer ter vitória contra o inimigo leve uma pá pra limpar as cacacas que você faz senão não te dou a vitória então junto com as armas de guerra então eu quero que você vença mas pra vencer tem que limpar pra vencer fala comigo em voz alta pra vencer tem que limpar ai pastor mas de vez em quando eu faço cada cacaca então vale a limpa irmão limpa olha a graça de Deus revelada no antigo testamento você não vai conseguir segurar forte isso você vai conseguir segurar não consegue eu nem vou falar se eu falar esse negócio agora eu vou ficar mais nojento a pregação ainda mas tem vezes que você não consegue segurar não consegue de vez em quando você não consegue isso vai ser o resto da vida tem uns até no final da vida tem uns até a fralda a pessoa não consegue segurar então assim se você não consegue segurar e é o que vai acontecer leva sempre uma pá e vai limpando e segura a arma na mão porque Deus vai te dar sempre vitória vai limpando vai limpando pastor que nojento não é nojento é a palavra de Deus você vê como Deus é preocupado até com saneamento básico Deus ele disse pra gente construir como é que é nome aquele negócio assim quando tem dois andares e você tem que colocar uma muretinha assim é parapeito como é que fala na soleira da tua casa assim no segundo andar quando você coloca uma sacadinha como é que é o nome daquilo na frente é parapeito né Deus manda no antigo testamento construir parapeito Deus diz pra eles lá no deserto você não pode comer carne e porco Deus fala que eles não podiam fazer cocô e deixar o céu aberto você vê como Deus cuida a gente nos mínimos até coisas humanas ele cuida a gente aleluia Deus quer abençoar a gente fecha os teus olhos levante as mãos aos céus Deus quer dar vitória não interessa se é o Egito não interessa se é o mar vermelho não interessa se é Jericó não interessa o tamanho do inimigo o que interessa o que interessa para o Criador é a nossa sanidade é a nossa santidade ele quer comunhão meu irmão Deus ele quer comunhão com você ele quer que você seja amigo dele se você fez qualquer cacaca limpa esse negócio tapa esse negócio é hora de você se limpar agora peça perdão para ele ele vai perdoar você e vai voltar a presença de Deus vai voltar a presença de Deus vai estar sempre com a gente ele vai andar conosco ele vai andar com você minha irmã ele vai andar contigo o inimigo vai perceber isso o inimigo vai ficar com medo meu irmão o inimigo vai começar a ficar com medo o inimigo vai olhar para mim e para você e vai recuar assim como aconteceu com Jericó Jericó estava com medo do povo de Israel você percebe isso na Bíblia Sagrada já você vê que a cidade de Ai ela tinha perdido o respeito pelo povo de Deus ela tinha perdido completamente mas você tem que falar para Jesus agora Jesus o inimigo ele não vai perder o respeito porque eu não vou perder o respeito pelo Senhor nossa que forte levanta a mão para cá e fala isso comigo o inimigo não vai perder o respeito por mim porque eu não vou perder o respeito pelo Senhor oh glória a Deus quando você não perde o respeito pela Bíblia você pode ter certeza que o inimigo não vai perder o respeito por você ele vai continuar olhando para você como ameaça ele vai continuar gritando que você é filho do Deus Todo-Poderoso aleluia louvão levante a sua mão levante a sua voz e declare nasci para vencer nasci para vencer vou acreditar vou acreditar que os sonhos jamais podem se acabar apagar lutar para vencer lutar para vencer pela fé conquistar conquistar sou filho de Deus sou filho de Deus eu nasci para vencer eu nasci para vencer solte a sua voz eu nasci para vencer eu nasci para vencer vou acreditar eu quero continuar eu quero continuar sendo a imagem e a semelhança de Deus eu vou dominar sobre a face da terra eu vou dominar eu vou eu vou controlar a situação o inimigo vai olhar e não vai conseguir resistir aleluia Deus está aqui neste lugar e falou contigo hoje estamos debaixo da graça estamos debaixo da graça estamos debaixo da poderosa mão de Deus meu pai obrigado por essa revelação de hoje não importa o tamanho do inimigo se é Jericó ou se é a cidade ai o que importa é se o meu relacionamento de santidade está bem contigo eu só tenho que estar de bem contigo o resto não interessa porque a vitória é certa e aplauda bem forte ao Senhor o mais forte que você pode é Jesus Cristo glória a Deus amém 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 amém